A CIDADE NO BRASIL Podemos conversar? Claro, meu irmão. Entre. Feliz com a volta de seu marido? Muito. Vamos, fale. Eu sei que não veio aqui só pra saber de mim, Nebuzaradan, não é mesmo? É que estou preocupado com a proximidade do meu casamento. Já na próxima luz, a Miran e eu não conseguimos trocar mais do que cinco palavras. Sendo que mais parecia uma disputa de lançamento de espinhos que palavras. Ela é tão linda, viu? Você não gosta dela? Quando começa a gostar, ela ruge, feita uma leoa. Como eu posso me casar com alguém que eu não conheço? Paciência, meu irmão. Eu tenho certeza que vocês vão se entender. Acha mesmo? Ou diz isso apenas para que eu aceite a sua obrigação? É claro que eu acho. Eu não conheço muito bem a Shamiran, mas me parece ser uma mulher muito forte, muito inteligente, além da beleza inquestionável. de longe eu também acho isso. Mas de perto as coisas se complicam um pouco. Eviu, você precisa considerar que pra ela também não é fácil. O melhor seria que vocês se apoiassem, fazendo do desafio um bom motivo para estreitarem os laços. Eu não tinha pensado por esse lado. Aliás, eu tentei conversar com o meu Tessasar. Mas quando o assunto é mulheres, não se sabe, parece mais uma árvore oca. Não sabe nada. Ainda bem que há algo que o governador desconheça. Com licença. Eu preciso ir. Obrigado, minha irmã. Obrigado, minha irmã. Gostava de ser mais gentil com o meu irmão? Somos uma família no Buzaradan. Ele precisa tanto de orientação. Você podia ajudá-lo. Ajudá-lo como? Mal consegue segurar uma espada. Eu nunca vi um futuro rei assim. Com a noiva dele. Se o teu irmão precisa de ajuda para saber lidar com uma mulher, o reino está perdido mesmo. Não fale assim. Vem cá. Você não prefere mudar de assunto e ver o que eu trouxe para você? Fiz essa encomenda com o joalheiro real antes de partir. Vou saber que voltaria para você, meu amor. Maravilhoso. Tchau. Tchau. Vamos experimentar. Lenda? Lenda! Que coisa, Lenda?